A bancada da oposição considera a gestão do Ministro da Saúde Nen e a área de saúde, Láu-Lalos, onde provoca o problema. Oi, oi. E a debate de especialidade de orçamentos do Estado, que na região do Rio de Janeiro, o Instituto Público Sira, deputada da bancada Fretilin, considera, durante o problema do Barac e a área de saúde, resolvido, também o Ministro da Saúde, ele dos Reis Amaral, e a gestão do Ministério da Saúde, Láu-Lalos. Além de Nenê, deputada Nourima Alcâterino Lídia Norberta Rússi Bancada Fretilin, louva Serviço Pessoal Saúde Sira e Hospital Nacional Guido Valadares. Só que lá máximo, também, gestão da loja, gestão do Silé tem ali uma da loja. Não sei louco, e tá bode-lhe a rototo na responsabilidade, rototo na responsabilidade da turússi lóloz, e tá bode-lhe a responsabilidade, mas que seja, tão bode-lhe a roto, nem, então, e tá bode-lhe a não, seja, tu dê-te, mas que até que dê-te. Olha o que foi sala para o pessoal de saúde. A deputada Anurima disse, pessoal de saúde no Hospital Nacional Guido Valadares no serviço daquele dia que teve. E está bom para o acordo, agora está bom para o tratamento de saúde, analise de sangue. Agora está bom para o médico. A gente defende médicos no Hospital Guido Valadares e no serviço daquele dia. Mas que não é orçamento do Ministério da Saúde, o montante Tocon Ritonulo Resin passa o voto a favor de Ritonulo Resin-Rua, a abstenção de Ritonulo Resin-Rua no contra zero. Tito Silva, Marito da Costa, GM.